Bom dia, queridos alunos! Tudo bem com vocês? As nossas folhinhas de hoje são essa daqui, o caça palavras com palavras começadas com T, o que tem um T no meio, o que tem um T no final, ok? E depois a gente vai fazer uma outra atividade de folclore. Essa atividade eu acho que vocês vão adorar. Então, olha lá. Que palavras que vocês têm que achar aqui são essas que estão logo abaixo, ó. Pato, batom, fada, tomada, moto, trator e atleta. Bom, vou dar para vocês uma dica de duas palavrinhas que estão muito fáceis. Lembrando que as palavras podem estar de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Olha, tive que pensar. Então, ó, moto, tá logo aqui em cima, é a primeira palavrinha, tudo bem? E fada, está aqui embaixo, ó, também lá na última linha. Estão vendo? Bom, espero que vocês prestem bastante atenção, não desistam, ó, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhuma palavrinha de cima para baixo, não, viu, gente? Todas as palavrinhas estão da direita, da esquerda para a direita, ok? Então, caprichem. Pintei bem bonito, caprichado, todas as palavrinhas, tá? Caprichem. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade é do folclore. Essa daqui. É o esconde-esconde do folclore, gente. Vocês vão ter que achar aí esses objetos. Olha lá. Esse saci danado escondeu 10 objetos. Você é capaz de achá-los? Então, olha lá. Ele escondeu a tesoura, a xícara, a lâmpada, a colher, a jarra, a tampa de panela, uma garrafa, uma bota, um lápis e uma faca. Pessoal, esse saci é tão danado que eu acho bom vocês procurarem com muita atenção nos lugares mais escondidos. Eu vou dar uma dica. A xícara, ela está bem aqui no meio do tronco. Olha lá. Dos objetos que vocês têm que achar, dos 10 objetos que vocês têm que achar, uma professora já ajudou. Os outros, gente, muita atenção. Procure em cima das coisas, no meio das coisas, ao lado, embaixo, escondidinho. Olha, esse saci é muito danado. Mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar os 9 objetos. Professora, é para colar essa folhinha no caderno de arte ou no caderno de classe? Gente, é no caderno de classe essa folhinha, ok? A outra já foi colocada no caderno...